Fala galera do nosso lindo canal Pesca e Arte e Tutoriais, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo top, já fazia tempo que eu não gravava vídeo amarrando os tênis de tarrafa e hoje resolvi fazer esse vídeo, a última vídeo aula no canal foi colocando a chumbada dessa tarrafa e lá eu falei sobre essa tarrafa, uma tarrafa de 4 metros de altura, malha 7, fiz nela aqui eu coloquei nela 39 malhas no olho e coloquei também 28 carreiras de crescência na altura 39 malhas no olho, 13 crescências de roda e 28 carreiras de crescência na altura, 20 de pano morto foi 20 de pano morto e o saco dela ficou com 24 carreiras como vocês podem ver, as cores, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui aí galera, como vocês podem ver, uma tarrafa muito bonita o cliente pediu para fazer nas seguintes cores, é branca, vermelha e verde e como você pode ver, muito bonita, toda 0,40, todinha 0,40, vai ser uma tarrafa para pegar tilápia podendo pegar outros peixes traíra e outros peixes, muito bonita e coloquei na faixa de 4 kg de chumbo, acho que passa um pouquinho, ficou muito top, top mesmo e agora eu vou estar ensinando vocês aqui, dando a dica aqui de como amarrar os tênis nos tênis dessa tarrafa nós vamos estar usando aqui esse fio de seda ele é um pouco encerado, que é o fio esteira que eu mostrei para vocês em outro vídeo eu dobrei ela, ela é mais ou menos o fio 12 essa aqui é no fio esteira, esse aqui é o fio número 2, que é o fio médio beleza? e nós vamos estar amarrando com ele certo galera? vai precisar de uma faca, uma agulha com a linha e nós vamos queimar, queimar vai ser no final quando a tarrafa estiver toda amarrada os tênis, não está queimando as pontas que é para o nó não desfazer, porque infelizmente fio de seda tem esse problema, se você não queimar as pontas ele desfaz, beleza? se não queimar as pontas, ele desfaz, certo? como vocês podem ver, está aqui a chumbada sempre eu deixo para amarrar por último galera, sempre eu deixo a numeração par por que João? porque galera, na hora de você amarrar os tênis quando dá ímpar, sobra um chumbo e ele fica assim nessa posição e quando dá par, fica o chumbo todo em pézinho legal, conforme os tênis da tarrafa e aí sempre eu deixo, se porventura, por algum motivo eu errei a conta, tem como você corrigir lá na frente agora se você emendar, aí você tem que cortar, desemendar novamente e sempre começar pela ponta, certo? nunca pelo meio, porque se der algum problema, você vai ter problema para resolver pronto galera, agora o que você vai fazer? está aqui, eu vou estar amarrando aqui o tênis sempre centralizando e aí eu vou estar dando o nó você tem que passar duas vezes no mesmo círculo fazendo essa laçada pronto galera, sendo feita a laçada qual é o próximo passo? o próximo passo vai ser seguir na vertical aqui, nas malhas para vocês verem eu vou subindo até chegar até chegar lá na linha dobrada beleza, subi e pronto, cheguei é aqui, certo? a malha, a linha dobrada é aqui deixa eu dar uma aproximada mais na câmera para vocês entenderem melhor pronto agora eu subi, olha galera certo? agora o que eu faço? eu vou estar medindo essa agulha aqui, olha é uma agulha que sempre eu uso como medida certo? essa agulha, eu sempre uso ela como medida essa aqui é uma número 2, né? da Grilon aí eu coloco aqui, olha certo? para a malha 7, sempre eu meço aqui, olha e vai dar na faixa de uns 12 centímetros certo? medir ó, um nó dois e três nós certo? e agora o que eu faço, João? ó, para vocês verem como está ficando, olha e agora o que eu faço, João? eu venho aqui, olha eu pulo dois chumbos e eu venho e amarro, olha da mesma forma do primeiro, olha da mesma forma do primeiro, olha eu passo duas vezes, olha certo? centralizo aqui, olha dou umas batidinhas certo, galera? e agora o que eu faço? eu vou subir em linha reta novamente, olha certo? até chegar até chegar, olha lá na linha dobrada certo? coloquei na linha dobrada e agora? o que eu faço? o que eu faço, João? meço, olha o tenso tem que estar rente, olha com o outro, olha e lá também, olha tem que estar na mesma altura, olha está dando para vocês verem medir um nó e depois o outro vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia queimar? galerinha sempre eu vou deixar para queimar no final mas eu vou queimar aqui só para mostrar para vocês, olha certo? queimou a pontinha que seja certo? não deixa formar aquela cabecinha do no na ponta da linha porque senão ela vai embaraçar sempre no jogar é uma coisinha bem rapidinho, olha ó e aí ela não vai desfazer mais o nó certo, galera? olha aí, olha está vendo? outra dica se eu entrar em ela com uma no chumbo e outra deixa eu mostrar outra dica, galera se eu entrar em uma no chumbo e outra na encala ela tem que dar de um tenso a outro ela tem que dar uma soma uma duas três quatro cinco ela tem que dar cinco cinco malhas de um tenso a outro ela tem que ficar com três malhas soltas dentro essas três malhas soltas dentro certo? outra dica aqui que você tem que ficar esperto então deu cinco de uma a outra se eu pegar seis de uma a outra o que vai acontecer? lá no final vai faltar vai faltar malha e vai sobrar chumbada certo? e se eu fazer o contrário colocar pegar quatro de uma a outra lá no final vai sobrar malha e vai e vai faltar chumbo certo? então tem que ser exatamente isso aqui certo? se eu colocar aqui no entranho duas na encala e uma no chumbo então tem que dar sete lá em cima certo? tem que ficar cinco malhas soltas dentro tá certo galera? então é isso aí eu vou tá eu vou tá amarrando agora o próximo tenso certo? ó suspender aqui certo? centralizei ó dou um toquezinho pra fechar e agora não precisa eu subir mais aqui certo? se eu já sei se eu já sei se eu marrer aqui os dois tenso deu essa soma aqui então todos tem que ser assim certo? então vem aqui uma, duas, três, quatro, cinco certo? aí eu venho meço novamente ó pena que a linha galera é preta não dá pra você enxergar direito certo? ó ou se branca ficaria mais fácil ó ó certo? deixa sempre passando uns dois centímetros ó dois a três centímetros ó depois só passar uma, queimar aqui a pontinha já era já foi certo galera? ó pra vocês verem como tá ficando aí ó tá vendo ó ó pra vocês verem como tá ficando os tenso beleza? eu vou tá adiantando aqui e daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado beleza? acompanha o vídeo pronto galera como vocês podem ver já tô finalizando aqui ó filma aqui vai encosta aqui agora a cinegrafista chegou aí aí não foi preciso mais o tripé ó pra vocês verem como tá ficando aqui a nossa tarrafona tarrafona super linda ó como é bem prático aqui galera em quatro de manhã aqui ó o jeito mais fácil eu pego as três malhas que estão soltas ó e pego a malha seguinte né que forma cinco malhas ó pra medir ó mediu a malha mediu a malha não mediu o tenso ó cortou esse tenso aqui galera é um tenso muito bom pra jogar em pedras né que é o tenso de seda eles não quebram fácil nas pedras não ó mediu novamente ó duas batidinhas ó mediu pegou muito prático ó galera tudo alinhadinho né sempre ao mesmo só com esse primeiro todos esses tenso aí foi medido por esse ó todos eles esse aqui já é o penúltimo né já esse aqui já é a segunda tarrafa que eu amarro o tenso hoje essa é a segunda tarrafa que eu amarro o tenso e todas elas dê o número par a chumbada então perfeito não tive problema com finalizar a chumbada não último terço ó pra vocês verem ó sempre dando aquele nozinho duplo né centralizando ó dar umas batidinhas pra ficar bem fechado o nó ó e aqui sobrou exatamente três malhas também ó solta dentro ó que no caso vai dar cinco malhas vou medir pelo pelo primeiro três nós né um dois três e tá aí galera ó como ficou aí a tarrafona bruta aí ó certo? eu vou tá falando agora aqui o nome do proprietário dessa tarrafa pronto galera agora eu vou tá falando o nome do proprietário dessa tarrafa essa tarrafa aqui vai pro meu amigo Tiago Henrique Pereira da cidade de Campinas São Paulo ó vai pra São Paulo não vai dar pra me testar no estádio de futebol porque eu vou ter de enviar amanhã né agora é cinco horas da tarde né e amanhã eu vou tá enviando pra ele a tarrafona dele ó ficou muito bonita né tem outra tarrafa aí que já tá quase pronta dele também né que eu vou enviar pra ele em outra oportunidade mas tá aí tá aí Tiagão ó a tarrafona sua tá aí no jeito conforme o pedido certo? outra coisa também galera a galera tem perguntado muito sobre agendamento de tarrafa infelizmente tá bem longa viu né hoje hoje é hoje é 21 de novembro né só tô tendo agendamento pra fevereiro já tem uma ou é duas tarrafas encomendadas pro mês de fevereiro né infelizmente tá muito longa né se você tiver paciência de esperar e querer que a gente venha agendar pra você né só entrar em contato com a gente aí né nosso link nosso contato tá aí na descrição do vídeo né só você entrar em contato com os nossos apps de vendas aí beleza? quer comprar material de tarrafa né linha, chumbo, cordão tudo pra tarrafa vai tá o contato do meu amigo Mazinho aí na descrição do vídeo também tá bom? galera gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal quero agradecer também né antes de encerrar o vídeo meu amigo Thiago Henrique da cidade de Campinas São Paulo beleza galera deixa o like até a próxima valeu fui tchau